Música Olá, bom dia! O interior acontece está no ar. Mais cidades do interior do estado iniciaram a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Em Angra do Seis, a vacina está disponível nas seguintes unidades de saúde. Vamos ver no telão. Balneário, Japuíba 2 e 3, Areal, Campo Belo, Camorim Grande, Abraão e Monsuaba e nas clínicas da família do Frade e do Parque Mambucaba, sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E em Itaperuna e Valença, a imunização também já está disponível. Futebol. Voltasso anunciou o retorno do atacante Douglas Esquilo. O jogador estava no ABC de Natal e retorna ao Volta Redonda, onde atuou no ano passado. O contrato vai até o fim da Série C. Por enquanto é só, mas a noite tem mais no Intervalo do Jornal do Rio. Futebol.